Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aqui na correria porque vou fazer uma mega surpresa pro Gê. Olha como eu tô aqui, ele foi tomar banho e daí eu já vim correndo aqui. Vou explicar pra vocês, mas antes, clica no gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal já chegando agora e acompanha a gente também no Instagram. Né, filho? Fala, vamos fazer uma surpresa pro papai. Gente, o que aconteceu? O Gê tá precisando de um telefone. Esse mês é aniversário dele, ele faz aniversário em dia 18. Eu ia dar ele de aniversário, mas com esse negócio de Lorenzo dormir no berço, a gente tá usando o telefone dele como telinha. E aí ele tava querendo comprar outro telefone, um baratinho, pra gente usar como tela. E eu já tava pensando em dar ele. Então, eu tentando falar, amor, não vamos comprar, não vamos comprar. E ele, por quê? Mas por que não? Por que não? Enfim, daí, como já ia dar, eu peguei e decidi dar hoje, antes do aniversário dele. Ele nem tá imaginando, gente, que eu vou dar ele no telefone. Como eu não tenho cartão de crédito, eu pedi minha mãe pra comprar pra mim. E daí ela trouxe hoje, ela trouxe enrolada assim, no pano. E ele nem se confia. Vamos ver. Vamos ver a reação dele, qual que vai ser. Minha mãe enrolou bem mesmo. Minha mãe comprou pela internet e foi retirar na loja. Aí eu pedi ela pra comprar um papelzinho de presente também. Pra embrulhar pra ele. Olha, gente. Ah! Um, 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 um. Que pena, você dormiu. A empolgação da mãe. Meu amor, você dormiu. Você não vai ver a reação do papai. Não vai ver a reação do papai. Não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai. E aí é isso. Eu vou colocar ali na sala. Vou colocar a câmera. É, não, na verdade, gente, já sei. Eu vou, tô atrás de mim e falar com ele que eu fiz uma coisa e tal. Vamos ver. E aí é isso. Minha mãe comprou no cartão dela. Quando ele mimiu, mimiu no princípio. Minha mãe comprou no cartão dela. E aí, depois eu dou ela, né. Porque aqui em casa, gente, é só o G que tem cartão de crédito. Então é ele que compra as coisas. E daí eu não tenho. Então, embora ele tá tomando banho. Vou colocar ali na sala. Eu ia colocar lá no quarto. Mas, como ele sai de toalha, né. Daí eu vou deixar ele vir aqui. Quero muito ver a reação, gente. Ele não tá nem imaginando. Daí eu vou ficar aqui plena. Porque quando ele saiu, ele tava aqui plena. Dando uma floresta. Vocês tão escutando o barulho do chuveiro. E minha mãe achou um bonitinho, né. Que gracinho. Dá a entender que é um perfume, hein. Parece que é um perfume, será. Florencio dormiu. Filho, você não vai ver a reação do seu pai, meu amor? Você quer mimimi? Daí, quando ele acabar de tomar banho, eu já ligo a câmera. Vou colocar ali. Mais ou menos ali. No... No bufê. Tô mega ansiosa, gente. E mandei ele tomar banho, ele até estranhou. Alguns centímetros depois... Sorte! Sorte quem? Presidente. Vai ter isso? Mãe, você não sabe o que é que eu fiz. O que é que eu fiz? Também tiveram que deixar as casas pelo risco de rompimento da barragem sul superior, que está em alerta máximo. O que é? Muita gente perdeu casa, sumiu da cidade, deixando a história de vida pra trás. O que é que eu fiz? A Vale já comprou propriedades da vila de socorro, mas tem morador que resiste. Eu também tenho contador? Os professores de São José de Brumadinho. É muito dolorido. Não, você só me julga mal, cara. E diz ainda que as detonações... Ah, agora é coisa de errado, né? O que é? Ué, você chamasse... Ah, entendeu? Você chamasse alguma coisa de errado, né? A Agência Nacional de Mineração confirmou que a Constituição da Ángel tem licença ambiental e que uma equipe vai realizar a primeira vestuaria quando houve um encontro de rejeito. Aí só por isso é mal. Não pode ter feito nada bom. O tom que você fala. Sabe o que a gente tem que mostrar? Mas eu tenho que chá-lo, você tá lá. Você vê que a blusa é alta e você tá no pé pra ver o que eu vi. Mas o destaque da rodada eu vi que se parou com o campo. O técnico Liska fez um desabafo no ponto do avanço da pandemia e da manutenção. É o papel do perdedor que saiu, amor. Ah, lá, cão. Perdedor de aniversário. Que era pra ser de aniversário. Mas você ficou assim. Você ficou assim. Não, enfim. Depois eu te explico. Ah, ali. É um presente de aniversário. Porque eu te dei. Tô tirando. Vai. Felicidade, obrigada. Ah, mas ainda não é hora. Deixa eu ver se tá gravando. Calma. Uai, mas mesmo assim. Você vai entender. Ah. Você vai entender. Ai. Pera aí que eu vou dar um zoom. Não abre ainda. Nós queremos ver a reação. Né, gente? Queremos... Vamos poder dormir. Realidade. Todo mundo escutou. Viu o tempo a noite que eu tava pagando o vídeo. Uai, você fala do jeito que eu achei que era uma pedra de ato que eu tinha feito. Que que é isso? É pesado. Ah, nada. Eu já com medo. Medo, puxa. Vai lá. Vai, que esporte. Olha essa comida que julga. Proz, hein? Nossa, amor. Não, amor. Não, amor. Não, não. Eu já meti algumas coisas, amor. Não abre assim. Não vai cair. Mas como? Você nem sai de casa. E eu preciso sair de casa, amor. Eu tenho meus contatos, cara. Vai, proz, hein? Não, velho. Sério? Ah, velho. Eu falei do seu pai, filha. Caralho, velho. Mas já liga a capinha. Já? Ah, já mesmo. Cara, tem o nome. Não, você tá zoando, é sério? Você acha que é de mentir o telefone, amor? Quatro câmeras, mano. É? Era pra ser de aniversário. Aí eu sei que iria comprar o telefone pra fazer a telinha do Lourenço. Ah. Aí eu falei, imagina você que iria comprar o telefone. E o que a gente vai fazer com esse telefone? E eu falo, não, amor. Vamos esperar um pouquinho, né? Mas por que esperar? Você quer comprar uma babá eletrônica, né? Deve ser. Eu acho que iria comprar uma babá, velho. É o melhor. Caralho, velho. O Rinha vem trazer. Isso que ele vem trazer. Ah, velho. Você sabe que você merece, né, velho? Não precisa nem falar que você merece isso e muito mais. Calma, deixa eu baixar. O presente do seu pai. Nem que tá na minha mamãe. O Lourenço nem quiser a reação do pai dele. Eu tô empolgada lá. Ai, o Lourenço dormiu. Obrigada, Deus te abençoe. Amém nós todos, né, amor? Você merece, você sabe, né? Você merece isso e muito mais. Só que eu não sabia, eu escolhi esse. Eu escolhi esse porque esse é pau. Ele diz que durou um tempão pra ter isso. E tem 120 anos de igual, meu. Ah, ele agora ficou assim, filho. Paralizou a cara, meu irmão. Nossa, velho. Paralizou agora? É o que eu sempre sonhei. Quatro anos. Você sonhou com ele? Eu perguntei o Rian. Falei, qual que eu dou o Rian? Já mostrei esse, né? Minha mãe comprou ontem. E já fui lá pegar. Ela foi lá pegar, vai. Retirar na loja. Foi a minha mãe que comprou. No cartão dela. Agora eu tenho que pagar ela. Porque como eu vou te dar um presente, você vê que eu não tenho cartão. Ah, você tem que pagar o meu cartão. Eu ia saber. É, mãe. Nós só temos crédito. É. Tinha azul e verde. Então você pegou o verde. Um, dois, três, quatro. Agora nós vamos deixar o outro pra ser a babada do meu. Lógico. Era isso que eu tava pensando. Número, grandão. Tá muito cedo. Maior. E é só tela. O meu não é só tela. Eu vou ter que comprar uma mochila agora pra carregar ele. Ah, obrigado. Caraca, velho. Caraca, velho. Nem passou na sua cabeça, né? Não, nem. Jamais. Eu não falei nada de telefone com ele, gente. Nada, nada, nada. Aí agora eu falei, amor, vai tomar sua banha? Aí hoje a gente tava gravando um vídeo. Eu falei, eu quero ainda começar um outro vídeo. Deixa eu tirar o zoom. Eu ainda quero começar um outro vídeo. Aí ele, ah, de rotina da madrugada, eu é. Ah, então eu tava esquematizado, né? Não, acho que é. Eu quero tirar aqui. Acho que é o primeiro que eu quero. Você mandou tomar banha, né? Lógico. E eu tinha acabado de comer. Falei, você quer que eu morra, né? Porque quando eu acabo de tomar banha, come, dá congestão e morre. Minha mãe fala. Gente, ele foi bufando, ele foi tomar banho. Ah, meu. Ei, filha. Celular novo, filho, pra tirar a foto sua. Já vamos ligar e passar tudo pra ele. Primeiro telefone, eu acho que o Gê ganhou. Cuidado, porque o Gê, gente, misericórdia. Com o dele, não. Com o dele é engraçado. O dele nunca cai, mas quando ele pega o meu... Eu vou fazer o vídeo do meu canal. Ganhei um iPhone 9. Que iPhone? É igual o iPhone, tem câmera 4 lá. Né? Nem o meu lá. Não, você é um meu só. Tipo um iPhone. Gostou? Amei, pô. Obrigado. Caraca, velho, nunca ganhei um... Um legal assim. E agora tem carregado no... Amei. Mas está vídeo? Você não queria está vídeo? Depois. Apedir, ver o dele, tomar banho. Ah, não. Ainda pode está vídeo? Uhum. Ah, entendi. Não passa mal. É. Passa as vistas. E devolver, né? Não adquire esse produto se o Lá estiver violado. Gente, o Gê tá aqui até agora, tá besta, juro. Misericórdia. Mas, enfim, gente, então, essa foi a surpresa de hoje. Ah, mesmo. De aniversário. Não, quero fazer aniversário todo ano. É, mas já é todo ano. E, gente, igual eu falei com ele, ele merece isso e muito mais, né? O que eu puder ainda dar a ele. Você merece. Você sabe, né? Precisa de falar. Obrigado, mãe. Paizão, maridão, amigão, tudoão. Fica muito mal. Ó, tenho que estudar o que eu vou te dar de aniversário. Aff. Para, até parece. Ixi, filho, agora ele acordou lá. Você nem viu É difícil, porque você já tem um monte de coisa. Agora eu vou dar a mamazinha em ele e depois a gente volta. Ainda vou tomar meu banho, enfim. Bom, meus amores, já é bem tarde por aqui, gente. É, o Gê ainda nem tá mexendo no celular dele. Tá edito no vídeo. Mas eu fiquei muito feliz que ele gostou, né? Porque eu não entendia muito de telefone, enfim. E aí na hora que a gente tava conversando eu esqueci de abaixar a TV porque a gente é acostumado com a TV, enfim. mas fiquei muito feliz que ele gostou, ele merece demais, gente. Nossa, Deus. O Gê me surpreendeu muito como pai, como marido, como tudo, sabe? Sou muito grata em ter ele na minha vida, muito grata mesmo. Então ele merece tudo isso e muito mais. E agora eu tô aqui no quartinho do Lorenzo porque eu vou arrumar a bolsinha dele. Amanhã a gente vai sair cedo. Vou dar banho na Mel, vou levá-la pra tomar banho, gente, no Pets novamente. Só que agora eu vou em outro, né? Porque naquele lá foi um estresse, gente. Eu vou só dar banho só pra escovar o dente dela porque aqui no bairro eles não escovam os dentes. Já tem tempo. Vocês acompanham, né? Que eu tô querendo levar a Mel pra escovar o dente. E daí só tinha o horário amanhã 8 horas da manhã, vocês acreditam? Quer dizer, 9, 8 horas eu tenho que sair daqui. 9 horas da manhã. Então a gente vai sair bem cedo e aí de lá provavelmente eu vou pra casa da minha mãe passar nela a chapinha, né? Eu não sei se eu vou amanhã ou sábado passar a progressiva. Daí eu vou gravando pra vocês, né? Tudo que for acontecendo amanhã. Então hoje eu vou arrumar a bolsinha dele aqui porque eu sempre gosto de arrumar assim mesmo, sabe? É um dia antes. Hoje eu vou pegar essa daqui mesmo, olha. Porque a gente... É mais pra deixar no carro, né? Não é pra ficar andando. Quando é pra ficar andando eu gosto de levar aquela outra porque hoje eu prefiro a outra, né? Mas essa daqui é mais pra ficar no carro. Aqui já tem um trocador. Trocador dele. Tem um pano de boca e uma fralda. Vou pegar mais umas... Acho que umas 4 fraldas. Tchau. Tchau. Bom, gente, aqui já coloquei, então, coloquei seis fraldas, uma manta e coloquei duas trocas de roupa, uma de frio e uma de calor, né, pra gente ver como vai ficar o tempo, daí aqui falta o lenço e a pomada, só que a gente ainda usa de madrugada e amanhã de manhã também, provavelmente, né, então é isso, esses são os dois lookzinhos, vamos ver qual eu vou colocar, né, e olha, gente, mais roupa dele aqui pra lavar, tá nem fechando amanhã, talvez quando a gente chegar eu coloco pra lavar, acho que eu não tô esquecendo nada, nada, agora eu vou tomar um banho, vou separar também já o leitinho dele, tudo direitinho, tomar um banho, né, que ele já dormiu. Bom, meus amores, outro dia por aqui, né, já amanhecemos, gente, na correria, e daí troquei o lenço, nem gravei nem casa pra vocês, porque foi tudo muito rápido, né, e aí a gente já arrumou, ele tá aqui, dormindo, aí hoje tá bem calor aqui, coloquei uma roupinha nele de calor, que não ia suar pra caramba, né, e agora a gente já tá indo, são 8h30, tá marcado pra 9h o banho dela, vai dar tempo, é, não tô entrando, então acho que vai, né, porque horário de pico e hoje é sexta ainda, é pior ainda, né, mas é isso, então bora com a gente, vamos ver se vai dar pra gravar alguma coisa lá, né, Gente, já chegamos aqui na Peds, aqui do, é, fica aqui perto do Minas Shop, Agora a Melzinha já tá ali, cortando as unhas, e hoje é dia de beleza dela, cortar a unha, aparar os pelos, tomar banho, quatro, três, gente, cara, como a nossa querida, né, vamos ver como a Melzinha se comporta no banho com as pessoas, ela faz mal, ué, A gente coloca o algodão, a nós não coloca, Ah, tá, Ela fica quietinha, Mas tem uma coisa que eu trouxe o Moisés, porque como é a hora dele dormir, né, pra ele ficar mais confortável, bem apagado, Tá, de boa, né, Bem dormindo, primeira vez que a Mel vai escavar os dentes, em dois anos, Tchau, 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 tchau. E aí Gente, a Melzinha já ficou pronta, filha, aqui ó, aqui Mel, vê se que ficou linda, e se ficou princesa, o Lorenzo tá aqui, não dá pra ver, tudo escuro, mas ele, a gente acabou de pôr ele aqui, Daqui a pouco ele para, porque eu não posso tirar, né, Mas não pode tirar você, meu amor, Aí a, o negocinho da Mel também tá aqui, daqui a pouco ela já vem pra trás, O Jay foi lá, pagar o estacionamento, Mas, gente, o dentinho ficou branquinho, eles escovaram, sabe, muito bom. Minha mãe também tá quase chegando pra trazer o Spike, né, filho? É, é, meu gostoso, você é tão delícia da mãe. Chegamos em casa, Melzinha nova, limpa e estilosa, Nossa, né, filha? Você ficou linda de novo, olha. Nossa, tia, como você ficou, mamãe já mostrou você, agora aqui tá claro, ó, Tia vê você, ó, olha, ficou linda assim. Gente, já almoçamos, né, por aqui, daí agora eu vou descer lá na minha mãe fazer a progressiva, Porque minha mãe também ficou apaixonada pela progressiva, né, e daí eu vou lá fazer nela. Gente, eu vou só corrigir um errinho que eu falei da progressiva, é que ela não continha ácido, né? No panfletinho fala o tipo de ácido que ela não contém, mas ela então contém outros tipos de ácido, tá bom? Mas ela não contém formal, igual eu falei pra vocês, e olha, gente, fica top, top o cabelo, né? Quero ver lá no cabelo da minha mãe, que minha mãe é loura, quero ver a reação, como é que vai ser lá. Mas olha, super brilhante o cabelo e super baixinho, né? Quando eu lavar ele também, o que eu lavar? Eu mostro pra vocês também como que vai ficar, tá bom? Mas aqui também já tá lavado, né? Não tem produto, não tem nada, não tem nada de resíduo de produto, porque lavei tudo. E daí, vou lá pra minha mãe, vou levar o shampoo, né, que é indicado lavar com shampoo da Fashion Gold, e a progressiva, né? Lorenzo tá ali, ele tinha dormido, só que eu não coloquei no bêssco, eu ia sair, né? Aí ele não dormiu direito, fica acordando toda hora. Minha alcinha. Então, acho que eu vou mostrar pra vocês aqui o panfletinho, né? Aqui, gente, esse panfletinho, tá vendo? É esse ácido aqui, ó, grioxílico. E aí, aqui fala tudo sobre ela também, quando vocês comprarem, vai vir esse panfletinho, então é bem legal, é o passo a passo, tudo direitinho, né? E aí, eu já deixei aqui, ó, na sacolinha, pra gente levar. Esse aqui é o shampoo, que é top, top, top. É um shampoo hidratante também, da Fashion Gold, né, que é a linha de manutenção da progressiva. A linha de manutenção, gente, serve pra deixar, manter o cabelo liso, né, por mais tempo. Ajuda a manter. É bem importante comprar o kit manutenção também. E lembrando que está na promoção, vai vir uma promoção top aí, gente. Já vão lá no site, pra vocês ficarem de olho, tá bom? E vai ser promoção real. Quase a metade do preço progressiva. Então aproveitem, pra vocês não ficarem por fora, hein? Gente, já cheguei aqui na minha mãe, ó, já estamos passando. Daí hoje a gente gravou lá pro canal dela, pra não ficar repetitivo, né? A gente gravou nossa tarde lá. E aí agora a minha mãe vai lavar, pra gente acabar, né, os procedimentos. Já vamos pra ver o resultado. Já tô louca pra ver. Né, também. Brilhante, né, que é o brilho. Exatamente. E o da minha mãe tava também naquele, gente, gente. Nossa, vamos lá depois no... Né, no vídeo ver. No vídeo ver a situação. O antes e o depois. Gente, já vamos embora. E a Dani esqueceu, né, de mostrar o resultado, de como ficou o cabelo da Malu. Vou mostrar pra vocês aqui. Gostou, Malu? Vixe, olha pra isso, gente. Mostra aí, Gê. Olha. Olha o brilho desse cabelo. Né? Ó, leve. E fica levinho, né? Aham. Nem, que não fica parecendo, que passou progressivo, né? Parece que você fez uma hidratação. Parece que fez uma hidratação e fez a chapinha. Tão soltinho que tá, olha. Né? Da hora, show. Amei. Então, a gente recomenda aí. Mais uma aprovada. Essa é o, assim, das que eu já usei, essa aqui é ótima. Porque, tipo, ó, o cabelo... Né? E fica hidratado. Aham. Não precisa nem esquentar a cabeça em questão, assim, de lavar logo o cabelo, não, porque tá perfeito. Até o que não entendo, vi que ficou bom. Nossa. Ai. Hora de ir embora. Né? Esqueci de mostrar o resultado da minha mãe. Né? Gente, não tá correria. A gente ia lá e ia embora. É. Foi, mas ficou top, né? Ficou bem brilhoso. Ficou. Ficou da hora, achei. Muito top. Ainda mais com o louro. Não dá pra... Não é muito de brilhar, é mais difícil, né? Né? É. Cabelo escuro, ele sempre mostra mais brilho. Mas da minha mãe ficou bem brilhoso. A minha mãe, o resultado no louro também. Então, pode passar louras, morenas. Né? Enfim. Vamos lá, garantia de vocês. Até eu que não entendo, tô achando que ela é boa. Né? Ela é top mesmo. Né? Bora. Então, embora. Agora, vou colocar o Lorenzo no... Tô esquecendo, coloquei no carrinho. No carrinho, no cadeirinho. Né? Deixa eu descer. Ah, é porque o Gê... É, eu coloco ele. Quando ele foi lá, ele ficou aqui. Né? Gente, acabamos de chegar em casa. A Lorenz tava dormindo, né? Aí, quando a gente chegou de acordo, eu sabia que ele ia acordar já. Aí, vou dar banhozinho nele, ó. Vou lhe dar uma relaxada. Liguei aqui o mobílio até o Gê fazer... Preparar a aguinha dele, né? E aí, vou dar banhozinho nele. Pôr ele pra mamar, pra ele dormir. Eu queria lavar a roupa, gente. Mas acho que não vai dar. As roupinhas dele, ó. Já é muito tarde. Vem, talvez, dê. Acho que eu vou lavar, hein? Vai gastar uma hora pra lavar. São agora 10... É, 11 horas, tá bom. Acho que eu vou lavar. É, 11 horas, tá bom. É, 11 horas, tá bom. Gente, hoje foi difícil pra dar banho, hein? Meu Deus. Que choradeira. Hoje ele fez uma choradeira mesmo. Pra dar um banho, olha. Tá bom, vamos tomar a noite. O pai e o Lorenz, vocês viram. Não sei se deu pra vocês verem, ele chorou. Mas hoje foi bem tenso o banho dele. Ele chorou muito. Não sei porquê. E aí, já tem um tempinho que eu tô aqui. Já tá mais calmo. Calmo. Já tem uma hora, já que eu tô aqui com ele. Já me amar. Tem dia que é assim, gente. Tem dia que ele não chora. Esses últimos dias ele nem tava chorando. Daí, hoje ele chorou muito, sabe? Eu não sei se era sono, não sei o que que é. Já tá quase na hora. Já amamou meu peito. Agora tá amando um pouco de fórmula. Daqui a pouco volto pro peito. Assim, a gente vai arremessando. Bom dia, meus amores. Outro dia, né, gente? Por aqui. Ontem eu tava acabada. Sério. Vocês viram, né? Na última cena eu tava quase dormindo em cima do Lorenzo também. Mas, enfim, gente. Amanheci. Essa noite do Lorenzo dormiu super bem. Fiquei até de cara. Mas eu acho que é porque ele não dormiu a tarde ontem. E daí deu uma acumulada, né? Ontem ele só ficava cochilando, sabe? Ele não dormiu profundo. Igual ele dorme quando ele tá aqui em casa, né? E aí meio que ele já acostumou com a rotininha dele da tarde. Então, acho que quando não faz o organismo, ele mesmo sente também, né? Daí ele dormiu bem à noite. Não ficou acordando. Ele acordou uma vez à noite só. Também ele foi dormir já era meia-noite e meia, né? Quase uma hora também. Dormiu mais tarde dessa vez. Mas é isso. Agora ele tá ali dormindo. Tava na hora dele tomar banho. Mas acabou que no colo ele acabou que dormiu. Então, gente. Eu vou colocar a roupa dele pra lavar. Porque eu ia colocar ontem, né? Que eu falei pra vocês. E aí acabou que não deu. Então, eu vou pegar aqui agora. É bastante roupinha. E vou colocar pra lavar, né? Já vou aproveitar pra lavar e secar. Porque tá vindo chuva por aí. Estão falando, né? Vamos ver se vai chegar mesmo. Tem um cesto lotado, gente. Já. O cestinho dele. Olha. E até pesado. Olha isso. Sem contar os que estavam ali no trocador, né? Gente, até hoje eu não superei esse cabelo. Olha isso. Caramba. Vamos lá. Garantia progressiva de vocês, gente. E eles estão em promoção, tá bom? Então, aproveita real a promoção. Olha isso. Caramba. Chocada. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá pra aproveitar a promoção. Que vai ser promoção real. Agora eu vou colocar aqui as roupas. Uma pausa aleatória, né? Porque tô chocada com esse cabelo. Não, não, não. E aí, gente, eu vou fazer aquela dica, né? Que a Adri me falou. Então, eu só vou pôr pra lavar. Depois eu volto aqui e ponho pra secar. Que daí eu ponho uma maciante. Que a maciante ele tem. Então, eu vou colocar só pra lavar. E aí, aqui, eu vou colocar três e enxágue mesmo. E pronto. Agora ela lava rapidinho. E aí, aqui, eu vou colocar. Se inscreva no canal. 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 Vou temperar aqui. Olha esse franguinho. E ali eu vou conversar com vocês no Instagram. Eu tô um pouco sumidinha de lá. Porque gente, é uma correria tão doida. Gente, dei uma pausa, mas aqui, olha, as roupinhas já ficaram prontas. Vou dobrar de uma vez e vou continuar a fazer almoço. Porque nem acabei o almoço ainda, né? Porém, o dia que deu banho nele, e aí eu fui dar mamá, né? Com ele pra dormir. Daí ele acabou de dormir. Vou recolher a roupa e vou acabar de fazer o almoço. Tchau. 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 Prontinho, roupinhas lavadas e secas. Eu vou levar lá pro quarto dele, porque aqui bate muito pó. E vocês viram que o celular caiu atrás da máquina, né, gente? Ai, ai, tive que dar um help no jeito que eu tô aqui vendo ele dormir. Daí o telefone vai lá e cai. Aqui eu já coloquei um ovo, gente. Agora eu só vou empanar. E daí vai ser só isso mesmo, nosso almocito. Gente, já vamos almoçar. Olha, o franguinho ficou assim. Delícia. Adoro. Gravei lá pro canal, terminando. Ó, lá pro Instagram, terminando de fazer o frango. Bom, tava aqui terminando de editar o vídeo. Vi que a gente, mais uma vez, esqueceu de fazer o encerramento oficial. Então já é um dia após o vídeo. E vou terminar aqui de editar. E agradecer aí quem ficou até o final. A gente depois almoçou, já começou a gravar outro vídeo. Que é um vídeo atrás do outro. Enfim, muito obrigado aí quem assistiu até agora. A palavra-chave vai ser frango. Porque a gente almoçou frango. Mozão, arrasa na hora que ia fazer frango. Então comente aí frango se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Big leijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.